Estamos aqui no campo do bairro São Cristóvão, onde está acontecendo as disputas do Moleque Bom de Bola, categoria 11 a 12 anos, onde 16 equipes estão participando desta competição. Estamos aqui com o secretário de Desporto e Cultura de Concórdia, Alexandre Schneider. Boa tarde, Alexandre. O evento começando neste dia e a programação que segue durante a semana neste evento que é organizado pela Secretaria de Desporto. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um evento, na verdade, da FESPORT, mas na fase municipal quem organiza é o município. E o que a gente tem percebido nos últimos anos é o engajamento das escolas nos jogos escolares. O Moleque Bom de Bola é um evento escolar também. Muito bem, estamos também aqui com o Lourenço, que também é do time da Escola do Parque de Exposições. Para você, Lourenço, participar desta competição, como é que você avalia a participação da tua equipe, que acabou jogando, mas acabou sendo desclassificada? Foi legal, na verdade. Mas foi bem difícil ganhar deles. Perder, ganhar de umas pessoas, né, mas perdemos de 3 a 0 no final. Perderam de 3 a 0, mas chegaram a conquistar alguma vitória? Vocês jogaram só uma partida? Como é que foi? Jogamos 5, perdemos 2. Perderam 2 e estão fora? Sim. Mas o que você leva de lição dessa competição? Você é um rapazinho novo, ainda tem muito futuro pela frente, mas o que você levou dessa competição, que você leva para casa, através dessa derrota? Nem sempre se ganha, às vezes a gente sabe que a gente vai perder também. Mas o que você leva de lição dessa competição? Tentar melhorar no futebol, né, porque eu não entrei muito de titular, essas coisas, entrei no segundo tempo. Mas e você treina, além de na escola, você participa de alguma escolinha aqui em Concórdia? Canarinho. Canarinho? Sim. Disputa campeonatos também? Vários. 15 a 17. E no dia 5 de junho, nós teremos as finais, do 11 a 14, lá no Estádio Municipal Domingos Machado de Leme. Isso é um apoio que a Prefeitura dá também no Moleque Vão de Bola, mas além de outros esportes de rendimento. Aí tem o handball, basquete.